O Jornal do Almoço mostra pra você uma reportagem que levou oito meses para ser produzida. Oito meses de investigações, apurando documentos, ouvindo testemunhas e todo esse tempo foi necessário por causa da gravidade da denúncia que vamos levar ao ar agora. Uma denúncia contra uma figura pública e querida por muitos, principalmente aqui em Florianópolis e região. Estamos falando de Nilson Nelson Machado, o Duduco. É também um ato de coragem das vítimas que resolveram denunciar. Ele é um psicopata. Ele criava situações e ele achava que ele tinha a posse das pessoas. Ele deve sair daquela casa fechada. Você não gosta nem de lembrar do tempo que você morou lá? Não. Nilson Nelson Machado, 52 anos. Ele tocava nas partes íntimas, no quarto dele. Foi uma vez só ou foram várias vezes? Não, várias vezes. Muitas vezes. Com o passar do tempo, os abusos ficaram cada vez mais frequentes. Ele tratava dessa forma, como se fosse um companheiro dele. Neste vídeo, sem saber que estava sendo gravado, Duduco admite que se relacionava com os menores do abrigo. Toda a vida eu estava ali contra esse tipo de relacionamento. Agora, o que eu fui mais fraco foi, desde a minha fraqueza, eu me entregui, é verdade. Se tu não concordas, até muita gente também não concorda com essa situação. Mas só que é coisa de ser humano, quero que eu entenda que é uma fraqueza da parte da gente, do ser humano. Na íntegra, o vídeo tem cerca de 30 minutos. Duduco cita nomes e aparenta não se importar com a idade dos menores com os quais se envolveu. Este menino tem 12 anos de idade e viveu no abrigo de Duduco até o ano passado. O garoto conta que passava fome na casa e era obrigado a praticar favores sexuais em troca de um prato de comida. Um homem acima de qualquer suspeita. Duduco foi deputado estadual e vereador de Florianópolis por duas vezes. Na última eleição do ano passado, recebeu mais de 2.300 votos, foi eleito como suplente da Câmara Municipal. Segundo as vítimas, o carisma e a popularidade eram usados como armas, uma forma de intimidar qualquer tentativa de denúncia. Eu ameaçava muito, dizendo que era deputado, que fazia o que quisesse e que ninguém acreditaria no que eu ia falar.